Por que ter músculos é mais valioso do que ter dinheiro? Quando você chegar aos 60 anos, vai perceber que os músculos do seu corpo são muito mais valiosos do que qualquer quantia de dinheiro que você tenha guardado. Isso acontece porque, a partir dos 30 anos, nosso corpo entra em um processo irreversível de perda muscular. Embora esse processo não seja imediatamente perceptível, o corpo perde entre 0,5% a 1% da massa muscular a cada ano de forma silenciosa. Mas afinal, qual a real importância dos músculos para o nosso corpo? Primeiramente, os músculos mantêm o nosso metabolismo basal. À medida que a massa muscular diminui, seu metabolismo se desacelera. E mesmo que você continue comendo a mesma quantidade de comida, o corpo tende a armazenar mais gordura. Essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas ganham peso na meia-idade. Além disso, músculos fortes não só protegem ossos e articulações de lesões, mas também ajudam a movimentar o corpo e manter a postura por meio da contração e relaxamento. Muitos idosos caem e quebram ossos porque têm pouca massa muscular, o que compromete a estabilidade e o equilíbrio. À medida que os músculos vão se atrofiando e degenerando, a pessoa se sente cada vez mais fraca, a ponto de não conseguir caminhar longas distâncias. Com o tempo, será necessário que outros ajudem nas tarefas diárias, e muitas atividades precisarão ser realizadas por outras pessoas. Portanto, a melhor maneira de manter esses músculos preciosos é praticando treinamento de força. Esse tipo de exercício pode retardar significativamente o processo de atrofia muscular. Além disso, uma alimentação equilibrada e treinos de qualidade ajudam a promover o crescimento muscular. Caso contrário, quando você atingir os 60 anos, não importa quanto dinheiro tenha guardado, ele não será capaz de comprar de volta os músculos que você perdeu. Abertura Abertura